Passa a frente, tá? Luiz André Noqueira Rocha Aí está Quantos podem dar Testemunho por ele Tem alguém aqui que pode Olha ali, o amor se levantando Se o conhece, então olha ali Tem duas, tem três Deus abençoe, muito obrigado, querido Joyce Moreira Bernardino Ai, amém Graças Quantos aqui podem dar testemunho por ele Aleluia Graças a Deus Andréia Micaela Pimentel Aê Graças a Deus Quantos podem dar testemunho por ela Olha ali, o amor Graças a Deus Thaís Silva De Jesus Olha aí Graças a Deus, Thaís Existe recada no nosso meio Parente da pastora Roma Que maravilha Quantos aqui podem dar testemunho por ela Olha ali Os seus pais Parentes, amigos Fazendo isso Deus te abençoe Evandro Evandro Vaz Nascimento Filho Aí está Aleluia Graças a Deus Vamos podem dar testemunho por ele Graças a Deus Várias mãos se levantando Jennifer Silva Marques Graças a Deus Vamos aqui podem dar testemunho por ela Levante a sua mão Olha aí Quantas mãos se levantando Graças a Deus Brianna Telles Gomes Que alegria Que alegria Que alegria Todos aqui podem dar testemunho por ela Olha aí Quantas mãos Mamãe, tia Muita gente aí dando testemunho De boa Roane Angelina Meira Acompanhamos ela também Desde criancinha Desde quase um peito Quantos aqui não testemunho por ela Olha quantas mãos se levantando Graças a Deus Pedro Bachur Demora Graças a Deus Olha só Que alegria Quantos aqui não testemunho Olha quantas mãos Dando testemunho por ele Graças a Deus Gabriel Marques Carvalho Gabriel Marques Carvalho Quanto adençoe Gabriel Quantos aqui não testemunho por ele Quantas mãos se levantando Gustavo Rodrigues Gomes Olha onde está Gustavo Graças a Deus Também recém-chegado A família Do nosso rei Louva a Deus Por ele E sua família Quantos aqui podem dar testemunho Por ele Olha os pais Aqui dando testemunho Várias Várias pessoas E por último E por último também Vinícius Silva Quantos aqui estão testemunho pelo ministro Meu Deus do céu Quantas mãos Abenço Graças a Deus Queridos Isso é muito importante Vocês veem quantas pessoas estão observando vocês E assim é a nossa vida Diante de Deus Muitas coisas Pessoas não vão ver Mas Deus vai ver Amém Que Deus te abençoe Rapaziada Toca aquele deleito Um deleito forte aqui Podem me ajudar Graças a Deus